O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, o famoso trava-travan Sério? Mostra um pouco pra gente Você olha pra sua presa, tá ligado não? Vai tranquilinho Do nada você trava ela aqui, ó Toma Tem díbre que é célebre Tem díbre de um só toque Vai pra Disney Trava na pose Mais um maluco que foi-se Trava na pose Vai começar uma de pradeira É bom tirar os bebês da sala Porque o Toninho vai Dar um dibrino na tua raba Porque o Rafinha usado Vai rabiscar tua raba Porque o Vinicim vai Dar um dibrino na tua raba Raba, 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 raba Raba, 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 raba Raba, 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 raba Dá um dibrino na tua raba Tem díbre que é célebre Tem díbre de um só toque Vai pra Disney Trava na pose Mais um maluco que foi-se 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 Vai começar uma dibradeira É bom tirar os bebês da sala Porque o Ronaldinho vai Dar um dibrino na tua raba Porque o Neymi to usado Vai rabiscar tua raba Porque o Robozinho vai Dar um dibrino na tua raba Raba, 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 raba Raba, 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 raba Dar um dibrino na tua raba Não estou de brose, né pai? Tá infectado